Vamos falar sobre algumas dicas para trabalhar o nosso terceiro chakra, localizado no nosso plexo solar. Então, esse chakra, ele está ligado ao elemento do fogo, a energia do fogo. E por isso uma coisa muito maravilhosa para eu trabalhar o meu terceiro chakra é eu me conectar com o sol. Então, sempre que eu vejo o sol, quando eu estou sentindo que eu preciso dessa energia, a gente precisa diariamente, mas sempre que eu me sinto mais embaixo, mais assim, eu me conectar com o sol e eu visualizar, imaginar que esse sol, sentir essa energia do sol vindo diretamente para o meu centro do meu plexo solar, tá? Aqui, acima do meu estômago. E ficar lá respirando, inspira o sol para dentro, expira e faz essa ponte com o sol. É maravilhoso, super gostoso e te dá energia. Então, o terceiro chakra, ele está ligado muito ao nosso sistema digestivo. Então, quando começa a ter muitos problemas de estômago, sabe, aquela acidez e tudo, é um sinal. É um sinal de que alguma coisa não está bem, que alguma coisa tem que ser trabalhada, né? Normalmente, o excesso de estresse traz isso, né? E o que é o excesso de estresse? Estresse é eu ter uma lista muito grande de coisas que eu não consigo concretizar. Então, uma coisa muito simples para trabalhar o terceiro chakra é eu começar a ser mais organizada na minha vida. Então, uma coisa muito boa de manhã é eu fazer a lista das coisas que eu tenho para fazer, mas dentro dessa lista eu escrever coisas que são concretizáveis para o dia. Eu tenho essa tendência de fazer uma mega lista, que é para uma semana, eu tentar juntar tudo num dia. Aí eu fico com estresse, né? Então, tentar dividir as coisas de uma forma que seja viável de concretizar, ser mais organizado, trazer mais organização para a tua vida, para que você realmente consiga cumprir. Sempre que você não cumpre com algo, o teu chakra fica meio como ficou alguma coisa em stand-by. Porque a gente está sempre no sentido de procurar harmonia. Então, se tem alguma coisa para concretizar, o teu chakra não relaxa enquanto isso não estiver feito. Claro que tem outras formas de a gente relaxar sem precisar de concretizar, porque às vezes tem coisas que não dá para concretizar, né? Mas é essa importância de a gente cumprir com as metas que a gente estabelece para a gente, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, e para mim aquele que é o mais importante, tem a ver com a responsabilidade. Então, a sombra desse chakra é a vítima. Quando eu não sei dar limites ao outro, quando eu não sei dizer não, quando eu permito que o outro me invada, uma, duas, três, quatro vezes, eu começo a ressentir o outro. Eu começo a me sentir uma vítima e a colocar o outro na posição de tirânia, de vilão. Então, é super importante eu aprender a me responsabilizar sobre a minha vida. Então, se isso está acontecendo comigo, se aquela pessoa me humilhou na frente de todo mundo, não é eu me culpar, mas é eu me responsabilizar pela cura desse processo. Tipo, por que que está acontecendo na minha vida? O que que em mim está fazendo que eu atraia uma pessoa como essa que vem e, por exemplo, não paga as suas contas, não é? Não paga a sessão. Se eu estou atraindo muito isso, não é, não são os outros. É algo em mim que está atraindo. Responsabilidade tem a ver com eu começar a reparar em alguns padrões que estão na minha vida e falar assim, eu vou tomar conta disso. E eu vou olhar para dentro e ver o que que eu tenho que modificar para que isso não aconteça mais. Em vez de eu ficar culpabilizando o outro. Quando eu me torno uma vítima, eu não permito o movimento. Eu não posso crescer, as situações vão continuar acontecendo na minha vida, não é? No outro dia eu me perguntava, mas, cara, tem coisas que dependem do outro. É, mas o outro está na tua realidade, não é? Então, das duas umas, quando você muda, o outro some da tua realidade ou ele se transforma também, porque já não tem espaço para aquele padrão na tua vida. E isso é verdade. Isso realmente acontece, não é? Essa é a mágica do desenvolvimento pessoal. E quando você se transforma, a tua realidade se transforma também. Então, esse é o ponto-chave. Responsabilidade. E também essa questão de dar limites. Essa importância de aprender a dizer não. Se respeitar nos momentos certos. Quando a gente não sabe qual é o nosso não, e assim, eu falo disso com muita autoridade, porque para mim sempre foi tão difícil falar um não. Ainda é, é um processo. Mas eu comecei a entender que, ao não saber qual é o meu não, eu não sei qual é o meu sim. Quando as pessoas me perguntam exatamente, mas o que é que você quer? Nem eu sei. Quais os teus limites? Nunca pensei sobre isso. Porque eu nunca soube dizer não, então eu nem sei o que é o sim. Então a gente vive uma vida, sabe, sem estar na vida, realmente. Então é muito importante eu aprender a dizer não. Tem muitas coisas que a gente acha que é incorreto dizer não. Não é aquela pessoa mais velha que não se pede uma coisa, a gente moralmente tem que fazer. Mas se realmente não é honesto para mim, eu falar não é um ato de amor. É um ato de amor comigo, é um ato de amor com o outro, porque eu estou colocando um limite. Talvez aquela pessoa precise de receber esse limite. Com certeza precisa. Senão não estaria na tua frente. E por outro lado, essa questão também que é muito importante, assim, eu só consigo dar um não quando eu me permito receber não. Então como que você se sente quando alguém te fala não? Quando você pede alguma coisa a outra pessoa, você recebe ou não? Então começar a praticar essa coisa de quando o outro fala um não, fala não, hoje eu não estou querendo jantar com você, você sentir gratidão por se respeitar. Isso é mágico, é lindo, assim. Isso tem transformado a minha vida, realmente, né? Mas é esse duplo trabalho de eu começar a abrir espaço para eu falar um não, para eu colocar os limites no momento certo, não ficar com a coisa estagnada dentro de mim, mas aprender também a respeitar o não do outro. Respeitar que a outra pessoa não está querendo vir dar um passeio comigo, tá? Isso é muito importante. Depois também a questão de eu vibrar mais e mais e mais na autenticidade. Isso é uma coisa tão importante. Então nós estamos acostumados desde pequenininhos que somos formatados a ser alguma coisa em relação àquilo que é expectável pela sociedade, não é? Então, você vai ter que se tornar médico, você vai ter que ser aquela pessoa bem comportada, direitinha, sei lá, para mim, você deveria falar português de Portugal, não deveria falar um sotaque que nem é o teu. Então, tudo isso, a gente... Mas o ser autêntico é eu vibrar com a minha verdade. Qual é a minha verdade hoje para mim? É falar português do Brasil? Então bora, vamos lá. Eu vou ser autêntica com a minha verdade. Eu não estou sendo autêntica se eu fizer uma coisa para agradar os outros. E o mais lindo, o mais incrível, eu aprendi muito isso com os vídeos, que eu tinha muita vergonha. Então, assim, também a sombra daqui é vergonha, né? Mas eu tinha muita vergonha de fazer vídeos. Porque eu falava, eu nem sei a pessoa que está na minha frente, como que eu vou saber como agrada a ela? E o treino com os vídeos me deu muito mais esse toque de seja autêntica, seja você mesma. E depois, as pessoas que não te curtirem, elas vão... Podem te xingar nos vídeos, mas normalmente as pessoas não te vão assistir. Mas também são as pessoas que você não quer atrair para a tua vida. Então, quanto mais a gente é autêntico, mais a gente atrai aquilo... As pessoas que realmente nos vão reconhecer pelo que a gente é. Então, essas são as sugestões para a gente trabalhar o terceiro chakra. É uma energia super linda, super de foco, super de... E a gente precisa disso. Não tem como eu... Ai, eu me... Sabe? Eu me abrir para o meu feminino se eu não tiver um grande herreiro por trás. Então, eu posso estar na minha energia super sensual, fofa, mas de repente a pessoa que está na minha frente, ela muda? Ela vira agressiva? Eu não sou essa fofa. Nesse momento eu viro um leão. Né? Então, é esse jogo. Eu tenho que saber me defender, saber impor limites, para poder dar espaço, para sentir prazer, para fluir na vida. Então, esse é o convite. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o teu feedback. Dá dicas também. A gente vai adorar receber as suas dicas. E qualquer questão também. Isso é um processo interativo.